Lembrando, então, que hoje a aula é invertida, né? Professora, eu não consigo, professora, eu tô com medo. Meu coração tá batendo muito forte, então... Você pode colocar eu com o último? Professora, deixa eu te pular uma coisa. A Clarice falou assim, que se o celular dela cair no meio da aula, que a internet dela tá ruim. Então, ela já caiu. Oi, meu amor. Professora, mas, por favor, me deixa eu com o último. Vamos lá. Professora, eu não entrei na aula por causa do que caiu a internet. Tá bom, tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Professora, eu tô quase fazendo xixi nas calças. Gente, o quê? Calma, gente, eu não sei como... Tudo. Vamos começar? Quem começa? Sim. Ô, tô, tá tudo com desgraça, tá muito calmo. É, professora, eu vou primeiro pra acabar com isso. Beleza, então. Vamos lá. Tá, pera. Pode já compartilhar até o... Não, professora, eu acho que não vou ser a primeira. Não pode passar a falta. Vamos lá, vamos lá, Esther. Se consegue, sem vergonha, sem... Isso parece o mesmo. Ah, Esther, eu confio em você. Tá, peraí, antes deixa eu colocar aqui no PowerPoint, aí o primeiro eu vou falar e depois eu vou apresentar as telas. Professora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, tá todo mundo em silêncio. É, sítio arqueológico é aonde fica as coisas dos nossos antepassados. O sítio mais importante do Brasil fica em Pia-I. Na época dos homens das cavernas não existia tijolo, nem cimento, então eles não conseguiam fazer casas. Eles pintavam nas paredes para marcar suas presas. E também os artefatos de sítios arqueológicos fazem parte da história do Brasil. Como fósseis, desenhos, animais extintos, pinturas e etc. Os arqueológicos são cientistas que estudam as coisas do passado. Muito obrigado por assistirem na apresentação, mas agora eu vou apresentar os slides, então ainda não acabou. Esse daqui é o Parque Internacional Serra da Capivara. Esse é detalhes das inscrições entalhadas na pedra do Inga. Essa daqui é uma pintura dos homens das cavernas, é uma pedra. Muito legal, né? Esse aqui é o Barão de Cocais. Sítio arqueológico, pedra é pintada. Serra da Capivara também. Isso. Essa imagem, inclusive, que dá origem ao nome da Serra da Capivara. Continua. Fósseis encontrado no Rio Grande do Sul, que pode ser o primeiro carnívoro do dinossauro. Fósseis de dinossauros no Monte Claros, os mais conhecidos dos sítios arqueológicos. Machu Picchu. Machu Picchu. E acabou. Muito legal. Parabéns. Muito bom. E aí, quem quer ser o próximo? Professora? Professora, você vai dar nota? Professora, pode ser sem slides? Porque eu não fiz o slide. Claro que pode, meu amor. A professora tem que ver com vocês. Professora, você vai fazer slides? Você vai dar nota? Também? Olha, pela qualidade da apresentação, eu acho que eu vou dar nota só pela qualidade da apresentação. Foi excelente. Vamos ver o Brian, que vai dar um show também agora. Muito obrigada, professora, pela nota 10. Eu estou sentindo. Professora, pode falar as perguntas e a resposta? Você preparou umas perguntas e umas respostas, foi isso? Não, eu fiz as perguntas que você mandou e respondi. Excelente. Pode começar. Só abre e sobe. É verdade, Brian. O que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico, local arqueológico ou estação arqueológica? É um local ou grupo de locais cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão. O que encontramos nesse lugar? Um sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividade humanas. tais como pinturas, rupestres, construções antigas e túmulos e artefatos. Já ouviu falar no sítio arqueológico ou Serra da Capivara? A Serra das Capivaras vem despertando um olhar para o turismo. Poucos sabem, mas é lá que há o sítio arqueológico mais importante do país. Sabe dizer onde está localizado? João Costa. Em que país fica? Ela fica no Brasil. Em que região? O Parque Nacional Serra da Capivara se localiza no estado do Piapu, ao sudeste do estado. Exatamente. Na região do Rio. Muito bom, Brian. Pro, o meu é um pouquinho parecido do Brian, um pouco. Tudo bem. Você quer já falar? É. Então, pode fazer uma apresentação. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o único parque de Caatinga que existe no Brasil. O Parque Nacional da Capivara fica no Piauí em muitos animais, tipo onça, tamanduá e da... Como é isso? Você já misturou? Tá bom. Tá bom. Professora, eu fiz uma mistura... eu pesquisei na internet, pesquisei no livro, aí eu fiz uma mistura de cada um. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Pode continuar, Marcosinha. Professora, e sabe por que... Só isso? Só isso? Só isso? Professora, sabe o que eu fiz? Sabe por que eu escrevi uma frase e aí depois eu colocava ponto final e começava a falar de outra coisa? Porque eu não queria esgotar o tempo de todo mundo e não queria perder tempo. Então, aí ia demorar se eu fizesse mais, aí ia ficar um texto de duas horas, aí eu tinha que ler e ia fazer todo aquele trabalho. Entendi. 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 Muito bom mesmo. Não, mas foi... a apresentação foi muito boa. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Vamos lá. Quem que quer ser o próximo? Já foi a Estéria, a Corvaia, o Matheusinho... Professora, deixa eu falar um negócio. Muito obrigada pela nota 10. E aí, Gi? Vai falar, Gi? Tá travada? Eu só vou terminar um negocinho aqui que eu esqueci de fazer e já falo, tá? Tá bom. Maria Eduarda? Pode ir pulando para outras pessoas. Muito bem. Maria Eduarda? Abre o som, Maria Eduarda. 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 Maria Eduarda. Eu tô esperando... Abre o som. Olá, professora. Posso ser a última? Ó, tô esperando a Maria Eduarda se pronunciar, né? Você não fez, Maria? Você não tá consciente? Peraí, Pru. Ela já falou assim. Peraí, Pru. É, eu percebi também. Eu acho que ela vai me colocar a conta que eu não vou visitar. Meu Deus do céu, professora. Eu acho que eu não vou conseguir falar. O que vocês acharam? Se você for a luta, você vai ficar com mais vergonha ainda. E é fácil, não é? Se vai ser o último, mas se vai ficar lá esperando. E é fácil, não é? Não. É fácil. É só você vai ficar vergonhada do mesmo jeito. Professora, professora, não foi fácil pra mim. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não estudei nos hábitos de mim. Não consegui. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto a Maria Eduarda tá se ajeitando ali. Esther, quem que te ajudou a montar o slide? Eu não tava conseguindo ligar um... Meu pai! Meu pai! E foi fácil? Você gostou de fazer? Foi fácil? Gostei. Gostei. Se a gente tivesse que fazer isso outra vez, você conseguiria fazer sozinha, por exemplo? Você aprendeu a mexer? Sim, mas ele teria que me ensinar, porque ele que fez tudo, professora. Eu só fiz o texto que li e pronto. Eu estudei. A única coisa que eu fiz, estudei, mas eu fiz tudo de última hora. Eu tinha esquecido, porque eu tinha ido pra casa da minha avó. Eu falei, nossa, eu sou uma besta mesmo. Eu esqueci que tinha aula invertida hoje. Mas que eu ficava sem estudar. Mas ficou bom. Mas ficou bom. E você? Você fez sozinha a apresentação? Não. Algumas coisas, tipo, pra centralizar, foi a ajuda do meu pai. A minha mãe que me ajudou a ensaiar. O meu irmão me ajudou a central ajudar, porque ele faz as coisas no PowerPoint. E minha mãe me ajudou a ensaiar. Ô, professora. A Pro viu aqui. Ô, do. A Pro. Se a gente tivesse que fazer uma outra apresentação, dá pra fazer? Se a pessoa aprendeu a mexer ou não? Muito difícil. Dá. Dá. Eu já sei. Eu já sei. Já sabe mexer, Matheus? Eu sei mexer melhor no Word do que no PowerPoint. É? Então tá bom. Bom, vamos lá. Bruno. Bruno? O Bruno tá aqui. Bruno? Bruno, eu não tô bem. Quem não tá bem? Eu. O que você tem? É que quando eu falo uma coisa, eu fico com vergonha depois. Mas você foi ótimo. Você foi ótimo. Não fica com vergonha, não. É que depois eu ia ficar com mal. Você foi ótimo. Dá nota dóis. Tão todos de parabéns. Ô, Gi. Gi. Ok, Sten. Gi, quer falar agora? Professora, deixa eu te falar uma coisa. Só, só. Acho que resta você. Vamos lá. Não. Não, 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 não. Maria. Tá. Ô, Sofia, o Andrézinho tá onde? Na natação. Ah, se não, era só ele. Era só você que te ajudou por ele. Já que ele te ajudou. Ai, meu Deus, abre! Calma, paciência. Vai dar tudo certo. Vocês foram muito bem, viu? Mesmo você, Matheusinho, que não apresentou slide, Brian também não. Eu vi que vocês pesquisaram. O que vocês escreveram tá muito coerente. Ninguém... Eu achei bem legal, viu? Parabéns. Ô, professora, eu fiz mais ou menos o que o Esther falou. Eu fiz o que eu sei da minha cabeça. Aí eu... Professora, eu compartilhei. Eu compartilhei. Compartilhou. Mas tá ótimo, Brian. Você tá de parabéns. Eu não ia ter. Professora, você também, minha tela, por favor. Toma aquela linda azul turqueza com umas estrelas azuis. É, mas, professora, se tiver um pouquinho ruim, por causa que a internet tá ruim. Tudo bem, pode começar a sua apresentação. Tranquilamente, sem medo. Você tá no ambiente mais gostoso da sua casa, seu quarto, né? Tá tranquila, tá calma. A professora não tá aqui pra ajudar. A professora tá aqui pra ajudar. Não consigo, professora, não consigo. Não consigo, não consigo. Respira, respira. Gente, finge que ninguém tá aqui. Ela só tá... Ela só tá me lembrando. Ah, então eu preciso de uma minha tia. Pra fingir que é minha mãe. Vai, começa. Tá. Não tem isso aqui, Sofia. Respira fundo. O que é sítio arqueológico? Sítio arqueológico é uma área delimitada, onde só encontra as vestígios, onde... De uma civilização em que... No passado, vivia. Eu tô travei. Professora. Calma. Não, dá pra te ouvir. Pode falar. Desenhos de vestígios. Ferramentas, cavernas, objetos e pinturas. Tem um exemplo de um insítio, né? Piauí. 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 Vai. Pode continuar. Vai, meu Deus. Vai. Tá indo. Vai. Vai. Piauí, já trocou. Não tá. Tá trocou. Não, não mudou a tela. Isso que ela tá falando. Pra mim mudou. Ai, o quê? Ai. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Agora foi. Foi. Como se organizavam os grupos dos seres pré-históricos? Eles se organizavam com base de uma divisão de tarefas. Como? As mulheres cuidavam dos filhos. Ai, não. Tá ótimo. Tudo bem. Fica tranquilo. Não, tá errado. Tá errado. Eu esqueci de dar o escuro. Sofia. Sofia. Continua. Tá certo. Tá certo. Só tá escrito. Só tá escrito junto. Mas o que tá escrito tá certo. Pode continuar. A gente tava na casa de uma perseguição dos grupos. Exatamente. Acabou? Aqui. Aqui, ó. Só tem quatro. Peraí. Eu posso apresentar de novo? Tá ruim. A gente pode fazer uma outra apresentação. O que que você vai fazer? Ah, eu preciso fazer de novo, por favor, por favor, por favor. Tá bom. Pode fazer de novo. Vai. Não trava, não. Você tá me decepcionando hoje. Hoje que é o dia mais importante, né? Não, ele tá me decepcionando. Vai, meu Deus. Não, vai. Já voltou. Ele já começou de novo, tá bom? Pode ir tranquilamente. Agora eu tô sem medo, porque eu já apresentei uma vez. O que é sítio arqueológico? Sítio arqueológico é uma área de limitação de... Sítio. Ele tá no... Sítio. É a... Na primeira... É. Desenhos de vestígios, ferramentas, cavernas, objetos e pinturas. Desenho de um sítio, no Piauí. Como se organizavam seus grupos de seres pré-históricos? Eles se organizavam com base de uma divisão de tarefas, como as mulheres cuidavam dos filhos e os homens cuidavam da caça e da proteção dos grupos. Pronto. Pronto. Isso aí. Professora, só o celular. Só o celular. Eu tirei o som pra não atrapalhar, porque a Mari tá falando com a professora Marília. Gi, quer falar o seu já, meu amorzinho? Ok. Sim, mas eu não fiz slide, mas o meu também é só um textinho pequeno, tá? Tudo bem, princesa. Pode falar. Cito arqueológico, local arqueológico ou... Calma aí, por... Ou estação arqueológica. É um local ou grupo de locais que áreas e delimitações... Sempre você pode definir como decisão, confirmarão, observar testemunha e evidência de atividade do passado histórico, seja essa pré-histórica ou não. É isso mesmo. É um espaço onde a gente tem evidências de vidas, né? De antepassado. Professora, por favor, vamos fazer novamente o meu, por causa que o meu não tá indo, não. Professora, já falou três vezes. Duas. Uma. Professora, quando vai tomar a nova apresentação de slide? Professora, quando vai tomar a nova apresentação de slide? Vou pensar. Já vou fazer. Calma aí. Calma. Segunda, segunda. Eu só planejo uma semana. Eu só planejei essa semana. Eu vou planejar a semana que vem ainda. Calma. Tem que ter um conteúdo legal que dê pra gente fazer a coisa legal, né? Professora, professora, professora. Professora, professora faz assim, professora. Faz um trabalho pra apresentar de, tipo, de geografia, de matemática, de artes. De artes pra apresentar, tipo, fazer um slide com algumas coisas. Tá bom. Professora, deixa. É verdade. Artes, 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 artes. Matheus, manda um beijo pro seu da jeun, Matheus. Aí já foi. Professora, professora. Professora, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma obra de tirar foto, sabe? Eu não sei se dá pra ver. Mas aqui... Professora, dá pra... Professor que eu tava... Tá bom, meu amor. É... Ó, peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu vou planejar a semana que vem, vou ver o que dá pra gente fazer de diferente, tá bom? Pra gente fazer umas aulas assim, mas diferenciadas, né? Só eu falando, 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 é um pouquinho doativo e cansativo, né? Uma regulada. Ai, não deu. Não dá pra ver. É, espera aí. Não dá pra ver. É, mas... Eu vou... Você sabe que eu pensei de a gente fazer uma atividade com foto? Eu pensei. Professora, eu... Mas eu tirei, é o do pôr do sol, só que ele tava nascendo. Não, ele tava... Pôr do sol, é. Eu posso? Eu vou tentar entrar... Ô, Sofia! Ô, Sofia! Coloca a sua apresentação aí na tela pra gente, pra eu te dar uma foto, o dinheiro da sua, da Esther. Põe aí, só pra eu te dar uma foto. Vou espelhar a tela... Próper! Todos os meus slides, minhas presentações, eu vou falar e depois eu vou apresentar os slides, tá bom? Tá bom. Aqui, trabalho. Ô, Sofia! Dá vontade de... Professora! E apertar... Deixa eu corrigir uma coisa aqui! Dá vontade? Dá. Só pra mim, o Benji... Professora! Eu vou falar pra minha mãe que eu não errei nada? Vai, Tussu! Coloca aí sua apresentação, que eu esqueci de tirar foto. Eu tirei os da Esther. Professora! Oi, Tussu! Oi, Tussu! Eu tirei neste slide. É, dá pra fazer slide... Dá pra fazer slide mesmo com o celular? Dá! Não sei. Nunca tentei isso, Tussu, Tussu, Tussu! Eu já fiz! Já? PowerPoint no celular? PowerPoint não, mas compartilhar a tela sim. Não, compartilhar a tela sim que dá, mas a apresentação no PowerPoint eu não sei. Eu nem não sei. Ô, Gigi, se você quiser, a gente faz um teste um dia. Você prepara alguma coisa, aí eu libero a tela pra você compartilhar. Tá. Faz então, depois eu faço. Espera aí, espera aí. Professora, como que dá pra gente, tipo, fazer esse trabalho com foto? Como? Pronto, professora. É, como que é esse trabalho de foto? Que eu... É que eu gosto de tirar foto, eu já não sei da ideia. Ô, professora, eu vou fazer a gente falar uma coisa. Olha, eu tirei uma foto. A foto tá planejando ainda, gente. Ah, tá. Professora, eu vou te mostrar de novo. Tá no plano das ideias. A gente vai colocar no plano dos... Vai, meu Deus. Calma, Sofia. Toda hora você tá falando cá. Vai, negócio. Ele não tá te ouvindo pra... Ele vai me ouvir. Depois que eu brigar com ele. Aí, pode... Pode tirar. Vou tirar isso por aí. Eu tenho que tentar de novo. Foi. Não. Será aí? Deixa eu recortar isso daqui por causa que... Deixa. Vou deixar assim mesmo. Não. Aperta no xing. Isso. Agora sim. Eu quero. Pronto. Pode tirar, gente. Ah, meu Deus. Eu tô tentando. É que eu tô tentando. Sim, eu quero salvar. Ah, ela tá... Você tá colocando mais slides? Não. É que... Não. Eu não tô colocando mais slides. É... Interrompo. Foi. Foi. Olha só. O que que acontece? Vocês foram muito precisos, assim. Vocês pegaram o que tinha de mais importante para a gente falar. O Bruno não abriu a boca. Não sei se ele fez, mas a gente não abriu a boca até agora. Mas a Eduarda tá ficando no computador. Não vai poder falar. Mas de uma maneira muito geral. Eu não tô travada. Eu vou tentar entrar pelo celular, porque eu quero... Acho que ela não fez, pô. Eu não tenho que mostrar a foto, tá? Mas assim, ó. Gostei muito do que vocês fizeram. Foi muito legal. Eu acho que... Vou compartilhar a tela aqui só pra gente amarrar alguns conteúdos que o livro traz. Professor, eu posso só fazer uma coisa rapidinho? Eu posso só mostrar a foto que eu fazia? Eu vou entrar pelo celular, espera aí. Deixar ele aqui. Ah, do sol eu ouvi, Sofia. O sol tá muito bonito. Eu não consegui... Eu não... Ai, gente. Aqui perto da minha casa eu não abro o sol. Aí eu fico assim tão meio inspiradinha pra olhar a cara do sol. Fechou o livro, porque abre de novo. Ah, que lindo! Tira, Sofia, da frente mais ou menos. Ah, que lindo! Hoje é de manhã, Sofia? O único problema é que eu não tô ouvindo. Tá tudo preto. Mas ficou muito linda essa foto. Quando que você tirou? Nossa, gente, vocês estão muito vendo como vocês estão avançados tecnologicamente. 9 de julho. 9 de julho. 9 de julho. Muito legal. Eu tirei a foto 9 de julho. Bom, vamos lá. Tirei a foto 9 de julho. Muito linda. Vamos! Agora que vocês já apresentaram, né? Já perderam... Tudo que eu escrevi tava aqui, né? Teste, papel e asas daqui são as perguntas. Ah, eu escrevi isso porque eu tive que falar uma coisa. E a região foi Romeu Ranato. Eu acho que é assim. Quem que falou foi o Brian. O Brian que falou da região, né, Brian? É, professora, e eu vi no livro que a região é Romeu... É... É alguma coisa, Ranato. Alguma coisa, Ranato. Vamos lá, então. Professora, você sabe o que eu fiz? Eu nem li as páginas de interesse. Eu só li uma parte e esqueci tudo que era importante. E escrevi no papel. Professora, você gostou da minha apresentação? Por favor. Gostei. Dá vontade de... Dá vontade de compartilhar. Gostei de todas as suas apresentações. Achei muito bom. Agora a gente pode marcar uma próxima. E na próxima, vocês já passaram pela primeira experiência. Vocês vão estar melhor ainda. Próxima apresentação que eu posso planejar. Então, olha só. O que é importante a gente saber desse tema que a gente vai conversar hoje? O nosso foco hoje é o sítio arqueológico brasileiro de uma forma geral. Não só o sítio arqueológico da Capimara, da Serra da Capimara. Porque o da Serra da Capimara é o mais conhecido e o mais importante de todos eles. Mas o que... O que mais é que você tem lá? Página 236. O que é importante, então, só para a gente amarrar o que vocês falaram aí? Então, cada um trouxe uma situação diferente, uma informação diferente. Informações complementares. Então, agora a gente só vai amarrar o que vocês falaram. Então, o que é um sítio arqueológico? O sítio arqueológico, ele é uma área que é demarcada, delimitada, onde se encontra muitos vestígios de civilização das pessoas que viveram no passado. Daquela população, daquela sociedade que viveram no passado. Então, o que são esses vestígios? Esses vestígios são restos de armas, restos de instrumentos, restos de ferramentas, restos de casas, restos de vestimentas, objetos, pinturas, ossos, ossos, ossadas de uma forma geral, pode ser de bicho, como pode ser de gente, né? Então, tudo isso que a gente chama, a gente está falando, a gente chama de vestígio. Isso, o que é o vestígio? O vestígio prova que aquela pessoa ou aquele animal viveu em um determinado momento da história daquele lugar, daquele sítio arqueológico. Isso comprova que a gente teve vida há milhares e milhares e milhares de anos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco um resumo de uma série que o Jornal da Band apresentou. Então, ele vai resumir, ele vai compactar uma semana de informação da Serra da Cantareira, num videozinho de 11 minutos, e vocês vão ver o quão rico é essa... No slide, na apresentação, podia colocar vídeo? Podia. Fala, Matheusinho. A gente vai voltar no link? Vamos, vamos voltar no link sim. Tá? Então, só lembrando, então, o que são vestígios? São os restos de objetos, de vestimenta, de armas. A minha mãe falou que vestígios eram pistas, né? São pistas, exatamente. Pistas de que aquela sociedade de fato existiu e como que era que essas pessoas viviam, certo? De que maneira essas pessoas viviam, tá? E os sítios, e os arqueólogos que são os profissionais, que estudam exatamente esses vestígios, essas pistas, eles vão descobrir, através dessas pistas, qual que era o modo de vida dessas pessoas, desses homens que viveram naquela época, tá? Existem vários sítios arqueológicos no Brasil, nem eu falei pra vocês, mas, assim, não é só no Brasil, só no mundo inteirinho. Vai ter sítio arqueológico no Egito, vai ter sítio arqueológico na Índia, vai ter sítio arqueológico em todo lugar, porque as antigas civilizações estavam pelo mundo, certo? Vamos encerrar e aí a gente continua. Deixa eu interromper o compartilhamento, vamos encerrar e a gente volta no link.